O que é o Júlio Cesar? O Vitor autorizado, a cobrança da falta, a bola vem na marca do pênalti, desvio, foi lá, pega, filho, afasta ali de qualquer maneira, levanta a bola pelo meio, tentou o Vitor, botou na ponta direita, a bola é boa, lá vem o time do Joinville, botou o Natan na frente, saiu, meteu pra ele, vai subir também o Alain Dias, tocou, tentou o Vitor, entrou na grande área, vai pro cruzamento ainda, Vitor cruzou lá dentro, olha o Marlisson subiu, bola, Figueirense 2, Alemão. O time do Joinville na frente, corta a zaga, sobrou pra Vitor, dominou no peito, botou, agora Marlisson é só marcar, saiu o goleiro, bateu em cima do goleiro. A página do esporte Joinville, facebook.com.br esporte Joinville, é o EJ e a 89FM, lá vem tentando, gira a bola, vem pra Itaquim de novo, bota a bola no chão, ali pelo meio, pra Vitor, Vitor domina, gira a bola de pé esquerdo, puxa pro lado direito, inverteu, Maenalóida levanta a bola pra Adriano, vem aqui pela ponta, levanta a bola no chão, levantamento pelo lado esquerdo, entrou na grande área, pediu o pênalti ali, o Sérgio. E a arbitragem diz que não houve nada, lance normal aqui no jogo ao vivo, lá no EJ, no Esporte Joinville, no facebook, e a galera vai compartilhando, vai chegando cada vez mais, o Jota segue um a um aqui em Jaraguá. E você também com o Estel Materiais de Construção, vai construir, vai reformar, Estel Materiais de Construção, e vai comprar um carro novo, né gente? A informação do Jota deixamos pra você aqui na 89FM, o tempo todo, em todo lugar, vem, bola pra lá. A bola vem outra vez agora pra Vitor, Vitor ajeitando na entrada da intermediária, botou pra direita outra vez, agora partiu o Jota.